E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design, eu sou o Dele de Arte, seja muito bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o seu podcast sobre design e criatividade, freelancer, tecnologia. Se der na telha eu falo aqui, né, coisas úteis para você, coisas um pouquinho fúteis também, tem porque, tem que ser, não tem como, não tem entretenimento, né, tem que entretener um pouquinho e também passar conhecimento, assim, que possível. O Pitacos do Tiff, ele tá no Spotify, tá no Deezer, tá nas plataformas todas, se não tiver alguma plataforma, você me avisa, eu vou correr para colocar, se não tiver tudo certinho, tá? Mas você pode seguir a gente aí, onde você estiver escutando, siga a gente, compartilha, marca favorita, dá like, tem novas opções aí de você avaliar o podcast, né, no Spotify, faça isso, compartilhe. Se compartilhar lá no Instagram, eu vou dar, eu vou caminhar, vou dar RT, vou compartilhar também, tá bom? Faça isso para que a gente possa trazer coisas novas para você, como uma coisa nova que tá chegando, tá chegando aqui no podcast, aguarde. Você também pode ver o podcast, além de ouvir, então você pode ver e ouvir lá no YouTube. Se você tá fazendo isso, se inscreva no canal, curta o vídeo, também compartilha, fortalece aí o Pitacos do Tiff. O Pitacos, né, a gente tem esse bate-papo direto eu e você, ou com convidados, nós teremos convidados nos próximos episódios. Deixa eu até ver qual episódio que nós estamos aqui, porque eu nem lembro, sabia? É tanta coisa, rapaz, que eu nem lembro qual que é o episódio que eu tô aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nós estamos no vigésimo, vamos ver aqui, vigésimo nono. Estamos chegando a 30 episódios já. Olha que interessante, 30 episódios, muito bom. E pra anteceder o trigésimo episódio, que inclusive vai ser especial, eu quero conversar com vocês sobre o impacto do design. O impacto do seu design no dia a dia ali, no projeto. O impacto do seu design no projeto que você faz no cliente, talvez na sociedade. Vamos conversar um pouco sobre isso. Porque nem muito ao céu, nem muito ao mar, nem muito ao céu nem muito à terra. A gente não é o Batman, né, que sabe de tudo ali, que faz tudo. O Batman aqui é fã do Batman, é sempre assim, né? Você fala assim, pô, o Batman tomaria um pau do... Sei lá, misturá-los os mundos aí. O Batman tomaria um pau do Thor. Aí, quando o Batman fala, não. Depende. Se o Batman tiver preparo, se o Batman vier com preparo, aí ele bate todo mundo. Bate no One Punch, no Goku, todo mundo, né? Muito legal, eu adoro o Batman. Eu adoro essa parte investigativa dele. Tem várias facetas, né? É um personagem bem legal, é um dos meus heróis, assim, favoritos. Então, gente, não é o Batman, tá? Você é designer aí, você não é o Batman. Vamos falar isso daí, deixar claro. Você não é o Batman. A gente vai conversar, então, um pouquinho sobre isso. E por que que eu gosto de trazer esse debate aqui, né? Sobre o impacto do nosso trabalho, né? Porque atualmente tá rolando um cenário aí que a gente tá se promovendo, mas tá... Eu não queria usar a palavra mentir, nem enganar. Porque talvez não seja isso mesmo. E são palavras fortes. Mas a gente tá colocando adereços, né? Algumas coisas a mais e a gente não tá entregando realmente talvez aquilo que a gente fala que entrega. E também se colocar no lugar de profissional comum. Eu sempre falo sobre isso, porque às vezes a gente tem essa percepção, nossa, eu sou designer, eu sei de tudo, eu tenho a capacidade de saber de tudo. E até algumas pessoas que quando você vê falando, designer já falando assim, nossa, eu não sei de nada. Até nesse sentido, às vezes as pessoas só falam pra... Pra pagar de humilde. Mas na verdade, se você conhece essa pessoa, você sabe que não é assim. Então, qual que é o impacto do nosso design e como tá essa relação de trabalho no dia a dia, né? Uma coisa que eu tenho claro assim, é que design tem várias camadas, né? E a gente sempre entra pela camada mais visual. Vou até falar um pouquinho sobre ela aqui. Mas se você quiser se aprofundar, e é uma opção mesmo, se quiser, não é necessário. Você pode se aprofundar e pode começar a falar do design a níveis de negócio, a níveis sociais, né? Que vão interferir no dia a dia de uma sociedade. A gente pode conversar sobre isso, né? Só que a maioria dos designers realmente não consegue alcançar esse nível de discurso. Outros porque não conseguem mesmo, outros porque não querem. E tá tudo bem, faz parte, né? Também não tem como todo mundo, entre aspas, ser chefe, né? Ser negro. Tem que ter o pessoal que faz as coisas no operacional e tal. Então, tá tudo bem. Só que independente do nível, independente dessa discussão, né? Da profundidade da discussão do design, sempre tem essa parte de que a gente, às vezes, coloca algumas coisas a mais, algumas atribuições, alguns adjetivos a mais, que, sinceramente, não sei se fazem parte do nosso dia a dia ou se a gente realmente entrega, né? É muito louco isso daí. Na minha opinião, tá bom? O design tem um impacto, realmente, no mundo. Não creio, como algumas pessoas podem crer, que nosso design vai salvar o mundo. Não, ele pode ajudar a salvar o mundo. Ele, realmente, impacta o dia a dia das pessoas, né? Então, imagina uma cidade grande sem sinalização. Imagina o metrô de São Paulo sem sinalização. O design impacta no dia a dia das pessoas, realmente. Imagina o design de carro ainda pegando essa questão de transporte. Imagina o tanto de vidas que um design bem feito, automotivo, já salvou. As possibilidades, as tecnologias novas e, através também de estudos de design, possibilitaram mais segurança para o condutor. Imagina até questões do dia a dia. Essa cadeira que eu estou sentado aqui, a ergonomia que ela tem, o conforto, que me proporciona trabalhar, ficar o dia inteiro sentado aqui, falando com você e fazendo outras coisas, né? É design. Então, o design realmente impacta na saúde, na mobilidade, na questão cultural, social. Realmente, nós podemos ter esse impacto. E, às vezes, a gente nem percebe, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho, uns dois anos atrás, dois, três anos atrás, com o pessoal de faculdade de medicina. Eram conhecidos, assim, aí a pessoa falou, olha, tem um cartaz aqui que eu tenho que fazer para apresentar, tal, lá na UBS. E aí, a pessoa mandou para mim, eu falei, nossa, tá zoado, né? Daí que eu faço, dá, sei lá, dá 50 reais e eu faço isso daí para você, né? Só para não ficar feio. Inclusive, esse pessoal de saúde, viu, sempre tem essas coisas de trabalho, viu? Pessoal de faculdade lá, de fisioterapeuta, eu lembro da minha namorada, ela tinha que mostrar um cartaz lá de TCC, medicina, tem essas coisas também. Então, ó, é um dinheirinho aí, como finance, você pode conseguir. Fácil, né? Aí, eu peguei e fiz a arte. Eu peguei umas imagens lá do Shutterstock, na época eu tinha a conta lá, através do blog. Aí, peguei e fiz uma composição, né, visual, fisioleal. E passei para o pessoal lá de medicina. Aí, eles apresentaram. Aí, o menino falou que foi super bem, que a professora até parou a apresentação no meio e falou, nossa, que cartaz legal, quem foi que fez, tal. Aí, falou, beleza. Porque imagino, né, também, né? Não que o meu tenha sido a obra-prima, né? Mas imagino que os outros, ninguém pensou em alguma coisa mais elaborada, né? Por isso que elogiaram o dele. E aí, olha que louco, né? Olha que louco. Depois, anos mais tarde, eu estou conversando. Aí, o cara fala assim, olha, então, aqueles cartaz lá ficou legal, né? Sabia que ele foi utilizado lá nas UBSs de Embu? O UBS é posto, para quem não é de São Paulo. Até, tipo, os postinhos. Eu acho que nas Amas também, tipo, que são ambulatórios, né? Aqui em São Paulo, chamaram. Sabia que foram utilizados nos postos e nos Amas lá de Embu? Embu das Arques, né? Falei, o quê? Como assim? Tipo, não era só para o seu trabalho? Era, mas a professora gostou. Era sobre hipertensão e diabetes e ela acabou imprimindo. Por isso que eu pedi o arquivo em PDF para você, em alta e tal. Porque ela imprimiu lá, pediu para imprimir e espalhou, por em boa. Então, ficou um ano lá, mais ou menos, sendo um aviso, né? Para as pessoas sobre hipertensão. Aí eu falei, caramba, mano. Por que você não me falou antes? Ele falou, eu te falei. Eu falei, não sei, não percebi. Porque eu ia lá tirar foto, né? Obviamente, ia lá tirar foto. Falei, ó, ajudando a Kim Bu no combate à hipertensão. Óbvio, né? A gente tem que fazer um marketing. Vocês sabem que tem que fazer um marketing. Tem gente que faz marketing demais, né? Exagera. Aí tem que fazer um marketing aí, beleza. Aí eu fiquei pensando, caramba, olha o impacto do nosso design, né? Um artefato simples que eu fiz. Fiz em poucos minutos, talvez, ali. Não lembro. Mas duas, três horas não foi, com certeza. Eu peguei a imagem do Shutterstock, compus. Ficou bonito, ficou clean e tal. Mas, assim, não é algo, nossa, projeto, sabe? Foi uma coisa mais gestual ali, mais na hora. E que ajudou a... Eu não posso dizer que ajudou o sistema de saúde, né? Mas ajudou ali a comunicar, a passar mensagem para as pessoas, né? Que visitavam aqueles hospitais, aqueles postos, sobre o problema da hipertensão. Olha que louco, né? Eu fiz um trabalho, assim, que eu peguei meio que para ajudar mesmo, nem ganhei dinheiro com aquilo. E impactou uma outra camada que eu não imaginaria impactaria. Não imaginava mesmo que impactar. E aí a gente tem dois pontos, né? O primeiro é a deficiência, né? Em questão do design que a gente tem. Apesar que aqui em São Paulo eu fui no posto recentemente. E eles têm até um trabalho de comunicação visual, assim, interessante. Não é tão largado, não. Eu até achei legal. Por incrível que pareça, assim, aqui em São Paulo, prefeitura. Achei legal, assim, organizadinho e tal. Tem coisas... A gente de design sempre acha defeito, mas por ser público e tal, etc. Eu até fiquei surpreso, fiquei contente. Mas veja que a gente tem uma deficiência, né? Uma coisa que eu fiz para esse trabalho lá de faculdade, para ajudar o amigo, foi parar nos postos de embu das artes para ajudar as pessoas, né? Olha a deficiência de design que a gente tem. Deficiência, qualidade, né? Foi a carência de design que nós temos. E também tem um outro ponto que a gente, às vezes, cria algumas coisas e a gente não tem noção do impacto que aquilo terá ou pode ter, né? Nas pessoas ou nos ambientes. Eu criei um negócio para uma apresentação de faculdade. Que foi depois utilizado, obviamente, sem me falarem, né? Senão, talvez, eu pudesse pensar em alguma coisa mais elaborada. Para comunicar com pessoas diversas. Sei lá, principalmente idosos, né? Olha só. Isso acontece muito quando a gente está trabalhando com design. Então, quando você cria um aplicativo, uma interface de um aplicativo, quando você cria uma interface de um site, quando você cria uma marca, até mesmo rede social, você não tem controle das pessoas que vão utilizar aquilo. Apesar de a gente ter um estudo mínimo, né? Para saber, olha, gente, vai utilizar... O público, sei lá, é... Que vai utilizar esse aplicativo, é jovem, sei lá. Mas a gente não tem noção. Às vezes, o filho da pessoa vai pegar o celular e vai utilizar aquilo sem perceber. Às vezes, um idoso vai utilizar. Aí, a gente cai na questão do design universal, né? Que o design tem que ser universal. E a gente nem sempre consegue fazer, né? Creio eu que um bom design é universal, né? Ele consegue atingir esse nível. Talvez, não em níveis visuais ali, né? Mas, pelo menos, no nível da mensagem, no nível de entendimento. A pessoa, pelo menos, conseguir entender, né? Então, fazer um bom design é pensar em um design universal. Por mais que exista um estudo de persona, fluxo do usuário e tudo mais, a gente não tem controle do impacto do que nós estamos fazendo. Não temos controle. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade ao criar. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade. Eu, como... Eu não sei se eu posso dizer assim, tá? Me desculpa, sou o Barry. Mas, como comunicador, falando de design, tenho que ter responsabilidade também pra poder passar da melhor maneira, pra poder educar, ensinar e tentar, realmente, atingir esse sentido, né? De design universal. É muito louco isso. Então, tome cuidado com o que você está criando. Trate com responsabilidade. Sempre, tá? Por mais bestinha que seja o trabalho. Como nesse exemplo. Eu peguei ali, pô, o negócio de apresentação de faculdade. Eu nem demorei pra fazer. Pô, fiz ali e tal. Ficou bonito visualmente, mas pronto. E o negócio se espalhou. Se espalhou. É muito louco isso. Ter essa consciência é legal. Importante. Porém, tem um outro lado que tem alguns designers e é interessante ou necessário que você não caia nesse ponto. e se acham onipresentes, né? Os absolutos. Se acham aquele... Igual aquele filme do Jim Carrey que ele faz com o Morgan Freeman. É todo poderoso, acho que é o nome do filme. Que de uma hora pra outra ele vira deus, né? Jim Carrey, inclusive, que é um ator excepcional, né? Nunca ganhou um Oscar, mas, nossa, né? Ele é... Ele é sensacional. Um dos atores que eu mais... mais acho foda, assim. E... E aí, em algum segundo, sei lá, ele pede lá pra deus e ele vira deus. Então tem gente, tem designers que se acham aquilo, né? E se acham deus. Por mais que tenha um discurso de empatia, que tenha um discurso de pensar no usuário, design thinking e tal, na prática, vocês não sabem de um terço, viu? Vocês não sabem de um terço de como acontecem as coisas. Inclusive, esses influencers aí. Tem muita influência aí que vocês não sabem de um terço das coisas aí. O que acontece da personalidade, né? Da falsidade que você encara, se você vê, né? Das panelinhas. Tem... Tem bastante. Eu tento sair um pouco disso. Não sei se consigo. Também não sou santo, obviamente, né? Mas... Tem muito disso, tá? Principalmente esses influencers aí. Então... Só um alerta aí, tá? Porque... Não fique admirando todo mundo cegamente, não acreditando em tudo que falam cegamente pra você, não, tá? Tome cuidado. E... Mas voltando, né? Ao tema. Tem algumas pessoas, tem alguns designers, enfim, alguns criativos que acabam tendo esse egocentrismo, narcisismo, essa soberba. E... E aí entra um outro ponto. que design que design não faz as coisas sozinho. Design... Normalmente ele tá interligado ou... Necessariamente ele está interligado a um conjunto de outras coisas. Ele tá interligado a tecnologia, ele tá ligado a um suporte onde ele vai ser aplicado, ele tá interligado ao contexto, ele tá interligado ao usuário. As coisas não funcionam sozinhas. Principalmente quando a gente fala de produto digital, por exemplo, a gente precisa ter um programador pra colocar aquilo dali, a gente precisa ter uma hospedagem pra publicar o site, sabe? Existem tantas outras coisas, outros fatores que fazem o nosso design acontecer, aquele projeto acontecer. E isso serve também pra negócio, isso também serve pra empresa. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade também no nosso discurso com o cliente. Por exemplo, uma marca não salva um produto. Uma boa marca, um bom redesign, um bom logotipo, não vai fazer um produto vender mais. Essa não é a ligação direta. Um bom aplicativo, um bom site, não vai fazer um serviço necessariamente vender mais. Ah, tem design de conversão, tem técnicas de persuasão, beleza? Você pode até direcionar a pessoa, mas na hora que chegar pra converter, na hora que a pessoa adquirir o produto, utilizar o serviço, se for ruim, não vai, não vai pra frente. A gente vê até exemplos diferentes, né, de empresas que tem um design ali de visual um pouco defasado e que tem um serviço tão bom e as pessoas vão atrás porque o serviço é bom. Um outro ponto também é a questão do preço, né? A gente tá numa época de cancelamento, né? Até tem um podcast aqui que eu fiz sobre cancelar design, né? Cancelamento que a gente tem aí. E assim, as pessoas cancelam até a página 20. O Carrefour morreu lá um senhor, não lembro se era um senhor, uma senhora, né? E aí, colocaram os guarda-chuvas, os guarda-sóis lá pra tampar, não sei se vocês lembram. Vocês lembram da outra briga do Carrefour que eu acho que teve um caso de racismo? Tô utilizando o Carrefour aqui como exemplo, tá? Não tô acusando o Carrefour, apesar que ele já se acusou sozinho, né? O caso do cachorrinho, também, não sei se vocês lembram se eles chutaram o cachorrinho. Pergunta, você aí, você deixou de comprar no Carrefour por causa disso? Algumas pessoas talvez sim, a grande maioria não. Por quê? Porque pega no bolso. Se o Carrefour falar amanhã, leite é um real, você vai tá lá, irmão. Você não tá nem ligando se a marca é feia, se a marca é ruim. Você não tá nem ligando pro cachorrinho que foi maltratado. Porque pesou no seu, né? Então, tem algumas pessoas que apenas fazem isso por fazer, tem outras que por necessidade, né? Sobrevivência. Tipo, pô, não tenho dinheiro, vou lá porque é questão de sobrevivência. Infelizmente, aconteceu isso, discordo, mas é questão de sobrevivência. No design, tô fazendo essa conversa, assim, porque no design tem uma parte disso, assim, não de maltratar ou de fazer crimes, né? Mas, no sentido que a gente não tem um poder, realmente, sobre algumas coisas. Tem um vídeo do, 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 Alexandre Wollner, um documentário que eu sugiro que vocês assistam na internet, tá no YouTube, onde ele fala, né? Sobre a marca do Itaú e aí o rapaz, o entrevistador, pergunta, olha, essa marca do Itaú mudou completamente desde que você planejou, mas mesmo assim o Itaú continua crescendo, continua sendo um banco, um dos maiores bancos do Brasil. Por que isso? E aí o Alexandre responde, porque o design não tem esse poder. Ele, no caso, design de marcas ali, né? Ele, ele potencializa, ele melhora, ele realmente pode ajudar, né? Bem feito. Porém, o que manda é o serviço, o que manda é o produto. Se você tá trabalhando pra uma empresa, pra criar uma nova marca, por exemplo, vai criar uma nova marca da empresa. Aí, pô, vai criar, vai ficar legal, tá a hora. Aí você vai lá na empresa, você vê a fachada dela, toda quebrada, toda pichada. Você vai ver o produto, você pega lá, sei lá, a camiseta, você passa a mão assim, parece que vai arrancar seu dedo, parece que vai ficar grudado, que nem o Homem-Aranha, sabe? Que gruda as coisas assim, tão ruim que é, tão áspero. Cara, não adianta. Não adianta. Tem gente que chega aqui pra mim e fala, pô, eu quero ter uma loja virtual. Não adianta. Pra você ter uma loja virtual, você tem que ter logística, tem que ter gestão, tem que ter controle, tem que ter estoque. Você tem isso? Então, beleza, vamos fazer uma loja virtual. Você não tem isso? Pô, vai vender pro Instagram, vai vender pelo Mercado Livre, acessa uma loja integrada, uma Zyro da vida, faz sua lojinha lá, quando estiver vendendo, depois você conversa comigo. Pega esse dinheiro que você vai gastar 7, 8, 10 mil reais na loja virtual, investe em propaganda, investe em publicidade, começa a vender, depois você fala comigo. O design, ele, ele tem os poderes dele, né? Como eu falei, naquela parte do impacto que a gente tem de utilizar o trabalho de Embu, mas, é até a página 20 também, tá? E principalmente quando a gente está falando nessa questão de negócio, principalmente, assim, de negócio do nosso artefato, né? Do nosso entregável, vamos dizer assim, né? Ainda estou nessa parte mais do entregável, falando aqui do design pra você. A interferência dele no negócio, Na interferência dele monetário, da empresa, do produto, do serviço. Novamente, pode interferir? Claro que pode interferir, a gente tem exemplos, né? A Apple é um exemplo claro disso, é uma empresa voltada ao pensamento em design, e você vê que é a maior empresa do mundo, né? A gente tem um exemplo da Kodak, que não investiu em design, não soube se reinventar, que agora vale, sei lá quanto vale, vale poucos milhões, né? Nem se compara. Até a Fuji, que era uma concorrente da Kodak, conseguiu se reinventar, né? Foi pra uma parada de instrumentos médicos, alguma coisa assim, né? E conseguiu se reinventar e vale também agora, sei lá, bilhões. A Kodak não, a Kodak não conseguiu. Então, investir em design pras empresas é importante. Elas estão percebendo isso, talvez até por essa onda encabeçada pela Apple, lá no início dos anos 2000, principalmente, né? porque a Apple já tinha uma linha assim, um pensar assim bem antes e as empresas percebem, estão percebendo que design realmente tem isso em importância e uma empresa com cultura e pensamento de design tende realmente a ter bons resultados. Porém, é uma cultura, é um pensamento, são métodos, são ações. essa parte que eu estou falando dos artefatos, da entrega ali, do logo, do site, do aplicativo, eles fazem parte disso, mas eles não interferem a ponto de fazer uma pessoa ser fã daquele produto ou serviço. Porque o que a corrobora é o produto ou o serviço. Se a Apple tivesse um celular que ficasse travando, se tivesse um sistema que não funcionava, não funcionasse, não adianta, não adianta ter o melhor design do mundo, não ia dar certo, não ia dar certo. Então, é um conjunto. E aí, a gente começa a falar de design já em camadas maiores, camada de negócio, ter uma cultura de design, ter uma empresa voltada ao pensamento de design. Aí sim, que a gente começa a ver o design impactando nessa parte do produto e serviço monetário. Agora, os artefatos que nós entregamos, essa parte mais visual da coisa, ali que faz interação com o usuário e tal, não adianta, não adianta ser o mais belo do mundo se não tiver coerência com o restante do produto ou do serviço. então, na minha opinião, nós também temos que rever o nosso discurso, pensar como que nós estamos discursando, conversando com os clientes. Não adianta prometer fundos e mundos porque nós não temos esse poder. Principalmente se você é freelancer, principalmente se você, sei lá, está iniciando, principalmente se você trabalha em uma empresa pequena, principalmente se você não tem e não tem o poder de negociação mesmo, né? Então, você não é um head, sei lá, da empresa. Então, você não tem esse poder, sabe? E às vezes a gente acaba vendo um discurso diferente, né? Ele acaba vendo um discurso diferente. Fala, olha, faça aqui as artes de rede social que você vai vender muito. Porra, pode até ajudar a vender. O anúncio pode ser perda efeito, lindo. Começou a vender, o serviço é uma merda, engana as pessoas, já era. Acabou. Acabou todo o trabalho, por mais lindo que seja, aquele design, por mais projetado, pensado, estudado que seja, aquele design. Então, temos que tomar cuidado com isso e temos que ter esse discernimento também. Na hora de conversar com o cliente, na hora de conversar sobre o negócio também, né? Na hora que a gente for oferecer o nosso trabalho. porque tem essas duas vertentes, essas duas faces, né? A gente realmente pode impactar e a gente não tem controle, muitas vezes, de como a gente impacta o nosso design. Às vezes, não. A gente não tem controle, efetivamente, né? Porém, porém, né? Nós também não somos o Batman, nós não somos o Superman. Nós não temos os poderes ou os conhecimentos todos e que vai fazer alavancar um produto ou serviço de uma hora pra outra. É um processo, é um pensamento, é uma cultura, se a gente quiser implementar design realmente nessas camadas maiores. E até pra gente poder falar sobre design de forma mais profunda, né? afim de questões mais complexas, a gente também precisa se preparar. Por muito tempo, nós, designers, solicitávamos cadeiras nas mesas de negociações, né? De chefia, de quem manda, de quem decide. E hoje em dia, estamos tendo. Empresas de tecnologia, startups, principalmente produto digital, estamos tendo. Até por essa questão que eu falei do pensamento que vem lá da Apple, tal. só que será que nós estamos preparados? Será que a gente também está sendo sincero? Está sendo realista sobre o que a gente pode entregar, pelo menos no momento? Será que a gente tem culhão pra falar o que tem que ser falado? E estômago pra engolir o que podemos ouvir? Não sei. Não sei. é difícil. É difícil. Eu não estou falando que eu estou preparado. Eu estou falando que a gente precisa se preparar. e é muito fácil e é muito fácil colocar, assim, que você é Head de Design, que você é diretor, que você é Manager, mas ter essas qualidades na hora do vamos ver é outros 500. portanto, 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 eu falei de muita coisa, né? Eu falei de muita coisa, mas, portanto, vamos ser realistas, pé no chão e saber da nossa responsabilidade, saber que a gente precisa ter responsabilidade ao criar, tanto porque a gente não tem controle total sobre as coisas, tanto porque a gente precisa alinhar o nosso discurso, saber realmente falar real quando necessário. E não só ficar fantasiando, falando coisas para vender, para ter dinheiro e etc. Uma empresa pequena aí, talvez, se ela tiver um bom serviço, se a arte dela, da rede social dela foi feita no cano ali da vida, meia boca, ela vai conseguir vender porque ela vai ter muito comentário na e-food, o pessoal vai adorar o, sei lá, o biscoito que ela vende, são menos, né? Menos. Nós podemos potencializar, podemos trabalhar, podemos até mudar várias coisas, mas nós temos que ter essa noção ao falar sobre design. Você tem essa noção? É difícil, né? É um processo de maturação ali de entendimento. Eu sei que eu estou falando isso daqui, muita gente nem vai entender, muita gente vai pensar que eu estou só vagando aqui entre as palavras e enrolando, mas eu tentei passar, eu quero passar para você que design não é só essa parte de ferramenta, essas discussões, ah, é UX, é product, é design de marcas, é design gráfico, essas discussões até certo ponto rasas que nós temos, né? Design vai além, e a gente tem responsabilidade, a gente tem responsabilidade, pensa nisso daí. Se você quiser mandar mensagem para mim, para discutir, para conversar, manda aí, você pode deixar um comentário no YouTube, nesse vídeo, você também pode mandar mensagem lá no Instagram, beleza? Bom, Pitacos do Tiff, então, aqui no Spotify, está no Deezer, está na Apple, segue a gente, compartilha, favorita, curta, faça todas as ações que tem aí para que o Pitacos possa crescer, subir. No trigésimo, no próximo, então, episódio, teremos uma nova fase, uma surpresa, vou mostrar aí para vocês, espero que vocês gostem, e também quero lembrar para você, dá uma seguida, dá uma olhada no Semiose Podcast, que é o podcast que eu faço, faço com o Matheus do Papo de Wex, bem legal, a gente sempre traz convidados lá, está bem legal mesmo, pega a gente também lá no YouTube e no Spotify, só você procurar Semiose Podcast. E do Pitacos do Tiff é isso, então, além de seguir a gente aqui, muito obrigado, você também pode seguir lá no YouTube, se inscrever no canal e curtir o vídeo e assistir também esse episódio. Tacos do Tiff vai ficando por aqui, fica com Deus, até a próxima, valeu, fui!